Vamos lá, videoaula Planta Imortal de L7 Cordas Transcrição do Waldir, que gravou com o Roberto Ribeiro Então essa introdução ele faz diminuto, não é fácil dele diminuto Fá diminuto Aí depois fica no Fá diminuto e Ré menor Então aqui é arpêdio, arpêdio diminuto Aí faz um Lá pra cá, sol Então aqui, Ré menor E sete, baixo em Si G7, baixo em Mi Escala de Fá F7 Bemol Lá 7 Então aqui, com o passo 22, ele faz um Mi 7 É 21, né? Lá 7 Fá 7 Lá 7 Então vamos lá no compasso 27, Lá 7, com baixo em Dó sustenido É menor E sete, baixo em Si Essa frase toda tá em Fá, né? Então, com o passo 53, Ré menor Sol menor, arpeja Sol menor, seis Fimol 7 Fimol 7 Lá 7 E aqui é Mi meio diminuto, né? De novo, aqui ó, no compasso 50, sol menor Todo espaço que tiver pra fazer Sá que faz entre os baixos, né? Por exemplo, aqui ó, no compasso 52, do Fá com baixo em Lá Sempre tem um espacinho pra fazer Sá que, então, o Sá que faz a puxada, assim B C, o Sá que faz a puxada, Sá que faz a puxada, só que faz o Fá com baixo em Lá E aí 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 Legal, né? Bastante frase, bastante arpejo, escala em Dm Então, olha aí, do 70, meio diminuto F7 F7 Aí vai voltar lá pro compasso 29, certo? Aí seguindo ali do compasso 76 pra finalização A7 Façante Agora casa 2 E aí fica no lume Aqui fica Lá diminuto Arpejo de Lá diminuto Lá, o Lá diminuto é Lá, Dó Mi bemol, Fá sustenido Aí repete Lá, Fá sustenido Mi Dó Dó Sol sustenido diminuto Sol sustenido Si, natural, Ré Fá Sol sustenido Fá, Ré, Si E o Mi diminuto Mi, Sol natural Si bemol, Dó sustenido Ré Fica nesse loop Aí o compasso 88 Vai ir diminuindo O volume Agora eu vou tocar em cima do áudio pra ver como que fica Vamo nessa Lá, Fá sustenido Lá, Fá sustenido E que não tem Sempre Pessoal E que não tem Sempre Pessoal E tá Escove o meu Somente Passado Lá Que os braços Devo Parcial Hoje Lá Sua 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 E eu não assisti E você me chorar E até sonhar E me fazer voar Na hora que eu mais preciso Ser boa, amor E pelo tempo se eu conseguir E tentar te bem com a vida E você que não mais se merece E vou te rolar pelo chão E você que não mais precisa E você que não mais precisa E você que não mais precisa E o tempo se eu conseguir Para ver debê Eu quase esqueci Eu vou aqui E eu passo a ver E eu passo a ver E eu posso mudar E euавливá E euarlo com a vida Amém. 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 Amém.